Obrigado. 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 E aí, bêbê-tê-ma-s-v-ra. D'rb Yohanan, s'avá. Gula meurta, nami-havi. Gula, mina arer, Nisiyat Mitzrayim, Seu-ud-lo, y'atsan-no. Arer, nami-havi. Zegam. Ela gula malayta, gula mula. Ela não ava. Haviyai, ela at-safra. Gula ba-arer, Lel, t't, vav. Zegam. Gula selema, zegam. 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 Rb Shem, a nami-havi, sabar. Kivane do la-haviya, ela mit-safra. Kivane shah gula irak babokker. La-haviya, gula malayta. Zegam. Zegam. Gula mula. Azen machruket. Shneem modim. Zegam. 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 E aí . 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 ... e eu acho que é um abraço que o arroz, que ela dizia que era abéu, mas não é bom. Então ele não sabe. Então nós fomos para os arroz, que o arroz não tem abéu, você não sabe o arroz do barco e a cara, mas você não é diferente quando você não tem afino, você já tem afino e se você já está, ele já se vê. Então você precisa ser um monar até que ele vai lá. O negócio é ele disse a gente que nós estamos nos tornando. Então vamos lá. Quem que me torna de tifilí é um monar até que ele vai lá. Não, ele pode se estivesse em tifilí Rosham e-pinkasso, Metsati tifilin. Pisso que é, e é, e é. E quando o bairro é o bairro, Por mais 10 anos, E tem no tifilin chadשות. Então, pode não. O que é o que é? Metsati, Késar, Sikoi, Chegou, E o afastou. Então eu sou um pênentas, Eu me cagaria de um tis, Eu te cagaria de um t Diversity, eu me cagaria de um Eu vi um, eu conheço um Um pouco de um poema não tem nada E ... Eu vou mexer no lugar Tudo lá no lugar Eu America Quando eu vou voltar para mim, eu diria ele Se ele é um chefez Eu diria ele uma chefez renúncia Ele está bem se é o que é. Então, o que é? Então, não. Você precisa de... o que é? Não. Se eu, mesmo que eu ia ser um alíhado, até que eu ia virar ele, mas isso é o que é. Eu não preciso de... ou, por exemplo, o que é? Eu tenho 2 meiais. Eu posso ter 10 shx? Eu posso levar ele a 20 shx? A menina é a menina, a menina é um futebol e a menina ebora é um futebol ebora então eu vou tentar com o futebol ebora tem mais com uma cedulha ebora, eu vou tentar eu vou tentar eu não sei o que ele vai mas não sei o que ele está presto Não, isso me disse antes. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu disse que não. Porque mesmo que eu ia te chamar, o mesmo tempo não se aproxima. Então, eu não me lembro. Se é chafet, ele merveu. Então, eu vou te chamar, então, quando você está falando, quando você está falando, você está falando, 10 horas. Para que seja claro, ele vai virar, quem você está, o que você está, o que você está no meu jeito. Ele vai virar, ou vai virar. Também vai virar. Você não vai virar, se não vai virar. Não vai virar. Não vai virar. Isso é melhor. Você está no meu jeito. eu vou virar. Eu vou virar. Você está no meu jeito. É só eu posso virar, mas não vamos virar. Você vai ouvić? Ouvić? Não se tivere, se tivere a puMo vas. Bom, se esse é avião, ele não ia ver, então estivete. Sim. Se aqui já... Se já está falando. Não, parece que já se sabe a sua palavra. Não. Você vai saber a menina da gente. Veja a menina. Não e você vai saber mais não. Você vai saber quem está. Não, não. O que é isso? A avóia... A nuposa e tudo isso. Mãe é enviar um homem quando não vinha. Mãe é enviar um homem quando não vinha. Mas, no final de tudo isso, não vinha, mas, no máximo, mas... Mas, a verdade, a gente já me deve vir. Mas, não temos pensado que isso leva a janela, porque não tempo, não tempo, não há que pegaria mais no individual. Muito. O que é a siba que nós precisamos fazer a chazera? Porque a chazera é para quem não sabe se não se acolher. E todos sabem se acolher. O primeiro. Não adianta que todos sabem se acolher. o fazer o o lebo da Knesset o o lebo da Knesset é um o lebo da Knesset não é um o lebo da Knesset não, eles vão o que eles vão o que ele diz que a pude de chazera é mais grande que a pude de chazera porque essa pude é um ciclado é um ciclado vey V V V V V Na tela de caminho, isso é mexalucador que tal, Háyam mexalucador, está em tachena. Se batal a tachena? Batalhá tachena? Existe que diz que está batalhá tachena, Existe que diz que não... O levo tachena é tachena. B, ou algo, Mas o dia de novo dia é um segundo? Porque eles estãozelando, e vê... Agora, agora há chato... ou vai haver um lugar ou vai haver uma providão ou vai haver um lugar ou vai haver um lugar não é assim não é? aữado no não é, não é. lá com os dedos, o filme é o sodom. Como? Acho que você escreveu, não society, acho que é impossible, mas não há algum deleted moandel novo? Tem uma madeira que você diz nesses sobre ninguém... por existentes! Esse é como ele dizem, E eles falaram, se você tem que não achá? Eles falaram que eles falaram, porque eles falaram que eles falaram. E tanto, os fãs corrigiam no tempo. Os perfumos não acham. E por reduzir, porque... ...qu interactive, novamente, tem um piscão. Diz e mais. não é ação de coragem com o gato não é muito bom não é muita gente quanto ao gato como você não liga a ходar o leite e o gato é o tal coisa o que é Beata isso é meio que que quem comece aqui não é que não é ele ele não consegue ele é porque ele não consegue para você como é isso é bem Elas são, sem tranqüha v'téminas, mas ocasiha é químilante, se ele agar com a raiva, ou ela vai te iluminar com a raiva, você vai te dizer que a raiva é não é não é necessária. Então você vai te falar a quem trabalha em ensino. Pois é que esse movimento doordão, mas tem um barato, bem, então ele vai te colocar bem bem. Não! Não tem nem um barato. Isso é uma espécieza de moça, uma obra de trabalho. Isso é uma coisa diferente. Por que nós falamos que nós falamos? Por que nós falamos? Não falamos. Nós não falamos. Mas não falamos. Mas não falamos. Mas não falamos. Nós falamos. Ou seja, tem um alfimistar. Ou seja, ele se transforma. E assim. E assim. O que nós falamos? É preciso medir um grande em um fogo e vanyian. Mas é um alfimistar? O que é um alfimistar? É um alfimistar? Porque nós falamos. Nós falamos. O que nós falamos. É tipo, como se dizemos, que há um alfimistar, mas há um alfimistar, não. Mas não é e o que dizemos. Mas como se dizemos. Então, ele vai tentar a casa, vai ter... Não tem nada, vai ter que ver. Porque eles quê-se e quê-se. Porque eles quê-se quê-se, quê-se. Numa? . Cêra, 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 não tem mais nada. Mas até que ele sentia um pouco mais rápido. Mas agora, depois, porque eles付iam o trabalho para fazer uma pequena coisa, é uma coisa que você faz isso. Marucolopite. Mas? Mas não é por causa de que é uma espécie. . 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 mesmo que eu não me acerguei, ou até que eu falo que é um livro de Deus, um Levitador para o Senhor, que é um negócio que não me acerguei, não me acerguei, ele é um abdico, não é um abdico, nem um abdico, não é um abdico, é um abdico, porque é um abdico que eu acerguei, é um abdico que eu acerguei a cabeça apenas no meu abdico, não é um abdico, mas não é o meu nome, é você o que é? o que é o que é? 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 como o que é? o que é? ou sobre grische de maio ou sobre isso, um chagaz. E ele não escreveu mais ou menos, ele é afuado ou morto Kevin. Foi um processo de trasear. E a gente fala sobre o instante, idê-me tudo. O instante é sua chagaz, é uma chagaz. é um caso normal é, como é, não é como todo, um caso haza mesmo que a mína é um caso que ele é um caso com a indúxia se posso fazer isso na palata de Sábado? sim em termos um caso rar um caso uma coisa que ele é um caso com o gul um caso sabe que ele não é um caso ele é um caso um caso e eles cairam o que são indivisos que são indivisos. Então, esse é chamado de Toltão de Chama, que é um dos meúquados. Não é Toltão de Es, é Toltão de Chama. Um livro que eu sou um chamado de Toltão de Chama, de um livro de Rav English, que ele me perguntou, qual é o Mestre? O Mestre? É o Mestre? Não, o Mestre. Porém. é uma coisa assim a pergunta é que eu não sei mas que não micro-gul não mas que nem para todos os dias mas não se liga mas isso é o que acontece não é o que é mas que é o micro-gul é e também E também a indução, mas é uma indústia. Mas isso é um pouco geral, a indução. A ser é um chão, ele é um chão. Mas a micrópole é um rádio. Não, a micrópole é um chão. Você não pode começar a fazer uma coisa? Você não pode começar a fazer uma coisa mais fácil. Mas também a somente, ela é uma espécie de ver a palestra. Nós não estamos dando ao fim a privia coisa. A nem собирada. Mas a pessoa que está no dia. Agora, tudo bem? É aí, o mesmo KOL É. aquilo que nós temos que fazer uma coisa mais rápida. Sim, todo mundo tem que faz um chão. Isso é uma luz que temos entendido. Quem é pura e a barra? É uma luz que não tem problema. Então, a índuccia é um chão. O essíro é um chão. No micro gás, nem1 é um chão. O que é? Então. Então. É isso aí? O que é o que você faz um pedd agenda? Então, você pergunta se tem um peddata, você se pergunta se você tem um peddata? Você não tem uma ideia de estar em um peddata. mas se me pede, se você vê, 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 se eu sou eu, né? Eu não sei, porque... É isso mesmo, porque eles são galim eléctro-magnéticos, como o ar, galim eléctro-magnéticos, ou seja, ou seja, ou seja. É isso mesmo? 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 Eu estou me amando, então eu estou me amando. Agora, um livro que escreveu um livro que escreveu um livro que é um livro que é um livro. Então é um livro que todos se tornam. O que eles chamam de nós? A gente quer dizer um livro que é um livro. Um livro que é um livro que é um livro. É o que ele tinha. Ele tinha. Ou seja, em Tl'Aví. Eu não soube. Então ele disse que é grama. E todos eles me falaram. Não é grama. Agora que você está segurando, é muito bom. Mas, às vezes, tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Mas, por que você tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Você pode me ajudar a me encontrar. Eu vou ver um bom um bom dia. Então, eu vou meteria para ver. Você vai ter feito isso. Mas, você tem uma pergunta... Eu vou tomar um bom dia. Essa pergunta muito bem, é... Então eu vou meter aqui para mim. Então, eu vou comer mais. Vou esperar, eu não sei. Eu falo uma coisa que você vai fazer... Então, eu vou bater o mesmo. Então, eu vou dar uma coisa sobre essa questão. Então, eu vou dar uma coisa. porque é um mistério que você sai, você fica com o destino e ela é apenas a feira mas eu sei o bem mas não, isso é não o dia, mas mais bem é isso não... gama a criança e isso é uma coisa ae eu fiz aqui, eu vou pegar o propôo eu vou pegar o o se você vai pegar muito em um mas porque isso é um honestly marido tchau ai maisinho No, o barco, isso não é o arco. Adão! O seu sujo, seu sujo. Májoã, amitiva. Quem cumprou porque ele disse? O que é? O que é? Nós achamos que é mesmo. Esses. Quem conseguiu? Quinoi, por causa do desenho que ele fez. Rony Amigil. 4 pontos. É por causa que ele passou a remuner, e tem que se lomede. Quem conseguiu? Quinoi por causa do chagora. Ramez, rabbi Kaddosh, ki Lohorid yadu Tachat ha-gora Mi kibbel kinoi Beglel Mettbeaut Egab Gama Rav Zudal Efem Lohorid et yadu Metachat ha-gora Efem Lohorid Efem Lohorid Edei Bekisim Eme Eze me Beglel Mettbeaut Remez Ben-shil Kaddoshim Rabinach ebn Simai Ben-shil Kaddoshim Efilo bitzurata de Zuzza Lo mestakil Olo yestakil bitzurata madbaya Egab gama Rav Zuda No yadaat surat madbaya Ma Ma Kessil Kessil Olo yadaat surat madbaya Bama Memehira Emehira 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 Eu vou te contar um o que o rabo do Zuda não havia considerado o rechazão do Zuda. Porque ele não se lembra. Ele não queria lhe ajudar a rechazão, e assim. Ele disse ao rabo Cuc, eu quero ser um menino da java. Ele disse que ele não entendia nada. mas o rabo se já tinha que iria a cêquinho, eles estavam indo na televisão, mas já estava muito bem. Então a amota, disse, eles disseram que eles precisavam de fazer um. Eles gostaram de levar alguém que eles chamaram de ele, que eles chamaram de ele, que eles chamaram de uma espécie, ele era grande. as palavras, o rabbi israel. O rabbi israel, quem abre, era o cheiro, o cheiro, o cheiro é o cheiro, o cheiro rabbi israel. Ele disse-se, que no dia em termina, não é uma prova difícil, é uma pessoa quieta em vida. Se você não tiver um rabbi israel, você vai ser um rabbi israel. Ele nos abl 했습니다. Bom, eu faço umaidsnifuçaça, que o Fulhuda é um menсячão de meu dinheiro, e o Fulhuda, o Fulhuda, o Fulhuda, é um embate. E então, pelo solutionário. Agora, o meu garante de ressurgo-v-e, Déspertei, Déspertei, Tudo bem, em frente ao Fulhuda, O Fulhuda, E aí, Ou seja, eu vou pedir para você. Ele disse, Gêleth, Fúyá. Fé, gêleth, Fé. Fé, fúyá. Ele disse isso com um góal-nfés, que no mês de semana, cada vez que eles acharam o que eles acharam, ou eles acharam, ou eles acharam que eles acharam o que eles acharam. dia 1 o conforme o seu pai com um Amber um eles ali Ela era para o alimento e elega. Ele colocou-se, ele puzledu em a rua. Ele disse, ele quer queira, mas, ele não salveu mais a parte dessa. Eles ficaram nascido. Desde o 1º, ele dizia, pare um filha, não tem que أachar. Ele começou um e-cadinho, um e-air de um e-air, um e-air, um e-air uma, e todos eles viraram-se, um e-air de um e-air, um e-air de um e-air. Até mesmo, o que ele não se tornou a terra e não se tornou 10 anos. Então você quer dizer uma pergunta sobre o que é? Fé! Fé! É o que você quer dizer. Fé! 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 Não! Fé! M anat responsiva Eu não acho que seu o que é somافデaza o me seja dela! É. Muito, cara! Fé! 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 Alguém? E se derrubar metanã para ashtu. E aí, Akeba. Quilu sophec dâmin, amare al-azmo. Remez. Benazai. Amare Benazai, Mishelou usic vipirer ebreviyah, quilu sophec dâmin. Amor, amareu benazai, Yishnii dorres v'nii mecaim. o mais e chame o princesinho do testo acha que antes ahi ele é eu vou amar se ele não try to encerrar que não contasse Tizquor e Tizquor Tizquor Nurshão Rui Ishmael Vein Elisa E Agora E Kera Eita Tizquor Sop E отправ E Eishmael Vein Elisa E diz assim, Bli shemayate, agra. Porque se você diz shemayate, é que isso é raro. Eles disseram, sem lomar shemayate. Segura. Segura o mesmo. É agra. Porque as escritas de Moshé hielo... Então, já já se esquecemos. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben-Norconos. Né? Né? O que é o que é? 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 Tô. Até aqui, hoje. Tchau.